Jair Bolsonaro, em uma palavra, ou em uma frase, fica à vontade. Jair Bolsonaro, se ele não acionasse a boca sem ligar o cérebro, ele seria completo. É um mito, de certa forma? O mito, para mim, é Deus. Isso aí, você me desculpa, eu não sou ignorante. Ok. Desculpa. Se pedir desculpa não. Eu li Clarice Lispector, então não vou chamar ninguém de mito. Lula, em uma palavra. O Lula, ele é ser humano, que também comete o mesmo erro do Bolsonaro. Aciona a boca e às vezes não liga o cérebro. Os dois são parecidos nesse aspecto? Não, faz declarações desnecessárias que desagradam a maioria da população brasileira. PL. Esse cara aqui é lulista? PL, em uma palavra, que eu juro... O partido? Sim. Lixo. PT, em uma palavra. Tem gente de lixo, mas tem gente diferenciada. Dilma Rousseff. Na hora errada. Veio na hora errada. Sinceramente? Foi golpe. Eu não tenho nenhuma simpatia por ela. Foi golpe? Foi golpe? O impeachment dela? Boa parte, sim. Boa parte, sim. Ela foi em função de falta de preparo, de falta de habilidade, de falta de poder de articulação. Ela tratava mal as pessoas que trabalhavam com ela, os parlamentares que ela recebia. Portanto, ela começou a ser quase que enojada, porque a soberba procede o que eu vou falar para você, que é uma frase que está na Bíblia. A soberba, a soberba, precede a ruína. Então, a Dilma obteve a ruína política porque era muito soberba. E esse é o problema do PT. Tem muita gente do PT que é soberbo, que é arrogante, que não aceita o diálogo. Quem, por exemplo? Alguns. Não quero citar nomes porque vou tomar processo e eu não estou aqui para tomar processo. Já tomou vários, né? Já tomei, 168, chega, né? Cajuru. Vamos lá, então. FHC. Um socialista falso. Mas por quê? Por que ele não gosta de pobre? Ele em campanha, eu vi, ninguém me contou. Ele cumprimentava os pobres e buscava um lavabo urgentemente para lavar a mão. Essa é a diferença dele para o Lula. O Lula ama pobre. Ele odeia. Juscelino Kubitschek. Uma das maiores referências da história do país. Não tem como não enaltecê-lo. Congresso Nacional. Uma minoria absoluta, formada por homens públicos 100% irretocáveis e uma maioria massacrante de picaretas. Não gosto dessa expressão. mas de seres desprezíveis do ponto de vista humano e de homens que correspondem com aquela frase histórica de Milor Fernandes. Infelizmente, a maioria da classe política nem sabe quem é, quem foi Milor. Nem leu Milor. No melhor livro dele, A Bíblia do Caos, Milor Definitivo, a frase dele era O dinheiro compra o cão, o canil e o abanado do rabo. Essa frase define a maioria do Congresso Nacional. STF. Tem gente boa. Você tem uma carma em Lúcia. Você tem que saber separar ali o joio do trigo. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, juridicamente, ele tem um preparo insofismável. Ele supera os colegas na hora de mostrar o seu conhecimento regimental, o seu preparo jurídico, mas peca em julgamentos onde ele prefere o contrário daquela frase que a gente disse aqui na entrevista. Brigam as ideias e não os homens. Ele prefere a segunda parte. Aí peca. Alexandre Moraes. Fez coisas erradíssimas, fez péssimos julgamentos, mas é preciso reconhecer que na eleição ele enfrentou o que poucos teriam a coragem, que foi aquela bobagem de fraude nas urnas, porque eu tenho coragem de também criticar a questão bolsonarista. A vontade. Porque eu digo, por que o Bolsonaro não falou que a eleição de 2018, em que ele foi o vencedor, as urnas foram fraudadas? Elas só foram fraudadas na hora que ele perdeu? Que coerência tem isso? Nenhuma. Oito de janeiro. E o Alexandre Moraes enfrentou isso. Então é preciso saber elogiá-lo também. Oito de janeiro. Oito de janeiro, um bando de patifes, pago, esse bando, bem remunerado, por gente que não ama o Brasil, que pediu a eles, quebrem tudo, incendeiem, quebrem tudo. E é evidente que não foi nem o Lula e nem o Bolsonaro. Por isso que eu não posso ser chamado de Lula, se eu fui o único do governo Lula que não concordou no relatório final em condenar o Bolsonaro como autor intelectual do golpe. Nem os dois sabia. 6 de dezembro, que foi aquela quebradeira por parte de setores da esquerda na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ali é coisa política. Ali saiu do nível. Quando sai do nível, aí fica difícil. Flávio Dino. Tecnicamente, dignamente, tecnicamente, dignamente, culturalmente, preparadíssimo e só não enxerga isso quem é fanático. Graças a Deus, eu não sou fanático por nada nessa vida. Eu sou fanático por Deus, pela literatura, pela música e desculpe, eu não ouço Luan Santana. Eu ouço Nina Simone. Democracia, uma palavra que jurou. Que também a maioria da classe política nem sabe quem é Nina Simone. Vai achar que é a Simone brasileira, cantora. Democracia o quê? Democracia, em uma palavra. Absolutamente necessária e sem ela você não chega a lugar nenhum. Por isso que quando você perguntou da liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia. Esquerda, em uma palavra. Coisas bem feitas, coisas bem pensadas para quem necessita mais, para quem é pobre, ou seja, a questão da pobreza e erros primários cometidos em todos os sentidos. Direita, em uma palavra, Cajuru? Da mesma forma. Ambos cometem erros e têm virtudes. Comunismo, em uma palavra. Comunismo, em uma palavra. Eu odeio, evidente. Não tenho nada a ver com comunismo. Eu sou socialista. Acontece que a maioria dos jornalistas nem sabe o que é ser socialista. O que é ser socialista? Socialista é você lembrar de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, é você lembrar de um Golbachov, é você lembrar de um Alende. Também a maioria da classe política nem sabe quem é Alende. Vou falar para os parlamentares goianos. Alô, Wilder Moraes, você sabe quem é Alende? Ele não sabe. Ele nunca leu nem Gibi. E olha que eu gosto do Wilder, nada contra ele. Mas ele é inculto, totalmente. Alende é o chileno, Salvador Alende. Maconha, em uma palavra. Bicho, péssimo. Polícia, em uma palavra. Necessária, Romaldo Caio é o exemplo. Brasil. Segurança Pública de Goiás. Brasil, em uma palavra. Ame ou deixe, eu jamais vou deixá-lo. Patriotismo. Necessário, especialmente na classe política, e a maioria dela não tem. Bíblia. Eu sou apaixonado por tudo que ela escreveu. Algumas coisas eu discordo, evidentemente. Mas, em 90% de tudo o que ela nos proporciona, é inquestionável não amar a Bíblia. Você acredita em Deus? Claro. Se até o Einstein acreditava em Deus, um imbecil como o Cajú não vai acreditar. Se eu existo, Deus existiu. Existe. Nós estamos aqui somente por causa dele. Agora, diga. Eu faria perguntas a ele. Faria? Ao dia que chegar a ter ele, eu vou fazer. Claro. O que você perguntaria a ele? Vou falar, por que no mundo que o senhor criou tem gente pobre e que não consegue viver uma vida com dignidade? E por que tem gente rica, que é má, desonesta e que a vida inteira vive de forma milionária e nunca é punida, nunca é condenada? Você acredita na eternidade? Eu acredito em outra vida. É. Então, a vida eterna. Você acredita na vida eterna? Até porque se não existir outra vida, Rafael, essa vida aqui é uma merda. Então, se a gente acredita na vida eterna, essa existência nossa é apenas um grãozinho de areia, que Deus vai restituir muitas vezes mais. É o que eu penso. Eu vou botar em outra vida melhorado. Pode ser feito. Canjuru, abre o coração agora. A gente está no final. Quem é você? Não, você já me fez dançar na tribuna. Não tem problema não. Mas é até bom que, como o meu pronunciamento hoje é muito forte, eu vou deixá-lo para as quatro horas da tarde. Perfeito. Quem é você, Canjuru? Você está fazendo um diabético ficar sem se alimentar até agora. É porque você alongou um pouquinho também, né? A culpa é de nós dois, Canjuru. Porque você já almoçou. Mas é a última. Mas é a última. Eu tomei um lanche rápido. Quando eu estou nessas missões, o que eu menos preocupo é com o almoço. Vem cá. Eu só faço o que eu quero. Só vou onde eu quero. Só converso com quem eu quero. Portanto, eu estou aqui prazerosamente com você. Não estou nem aí porque eu ainda não almoço. Canjuru, a última pergunta. Quem é você, Canjuru? Você é um personagem. Você é assim 24 horas por dia. Quem é o Canjuru? O Canjuru é um simples ser humano. Por isso que é uma sacanagem julgá-lo mal. Porque eu só fiz o bem na minha vida. Se você pegar e conversar com as pessoas que trabalharam comigo ou que são meus assessores, conversa com cada uma delas quem é o Canjuru. O Canjuru que você e do outro lado não conhece. Eu só fiz bem para as pessoas. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu sempre procurei ajudar. Na época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida em rede nacional de televisão, você talvez não saiba disso, eu nunca fiz essa entrevista, eu mandava uma mesada para os meus melhores amigos de infância que estavam passando necessidades financeiras. Na época, em 2003, eu tinha 12 amigos de infância, cada um recebia 7 mil reais por mês. Tem noção do que era isso? Em 2003, hoje, é um dinheiro enorme. Isso para a gente de uma cidade de 25 mil habitantes. Ficava desempregado, eu pagava o salário dele enquanto ele ficava desempregado. Eu tenho que falar isso porque eu sou muito mal julgado. Eu sou sacaneado demais. Entendeu? Eu já dei casa própria para funcionário meu, que era puxador de cabo. Me fala qual o patrão que faz isso. Eu hoje, como político, eu salvei, como o Caiado gosta de falar, e a gracinha, eu salvei várias vidas em Goiás. Cirurgias de cataratas. Nós vamos chegar, isso que eu proporcionei, eu consegui o recurso. Nós vamos conseguir chegar a 50 mil cirurgias de cataratas. Eu vou zerar as filas do estado de Goiás. Quantos diabéticos que eu salvei a vida deles, com cirurgias, com atendimento completo, com centros de diabéticos que eu criei, que o Brasil não tem, só Goiás tem, perfeito? Autismo, doenças raras, hospitais, 51 que eu ampliei, reformei, inaugurei. Isso não é salvar a vida? Então, como é que um homem desse não é um homem humano?